Oiê, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos pra mais uma aula, acompanhem comigo Lembrando que as repetições são de acordo com o que vocês conseguem, tá? Consegue 10 faz 10, consegue 20 faz 20 Tudo dentro do seu limite, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo Sente o dor incômodo, entre em contato comigo Vamos lá? Pessoal, exercício da respiração do bumbum acostumado a fazer Sente em cima dos ossinhos do bumbum Quadeiro coletido, joelho coletido, pés alinhados Cresce, coluna, encaixa o bumbum lá atrás, puxa o ar Solta, gruba o queixo no peito, enrola, enrola, enrola Posiciona a cabeça entre as pernas Puxa o ar lá embaixo Vem soltando, vem crescendo, coluna Coluna, alinha a cabeça Mais um exercício de alongamento Nós vamos usar uma cadeira Vamos pôr o calcanhar ali na cadeira A perna de apoio Não deixa o pé rodar Nem pra dentro, nem pra fora, tá? Pé retinho, cresce coluna Deita por cima da perna Volta, crescendo coluna Deita por cima da perna E volta Dos dois lados, tá? Dos dois lados, tá? Vamos lá? No exercício de alongamento lateral Nós vamos usar a parede de pé Perna aberta na largura do quadril Apoia uma mão só aqui na parede E faz alongamento lateral E faz alongamento lateral Volta, crescendo coluna Vamos deitar de barriga pra cima Coluna na neutra Mão na lateral do corpo Vamos fazer o imprint e solta Então, ó, nós vamos puxar o bumbum pra dentro Colar o colar do barco Lembra? Minha mão não passa mais aqui E aí eu vou empinar o bumbum lá atrás E fazer aqui, ó, o buraquinho Puxa E volta Nós estamos rodando o quadril pra frente E pra trás Pessoal, pra quem não tem bolinha Pode fazer o bolinha Pode fazer o rolinho com a toalha, tá? Pega uma toalha Faz um rolinho E nós vamos pôr lá na lombar, tá? Quem tem bolinha pode usar a bolinha Então, sobe o bumbum Nós vamos encaixar o rolinho Lá no cofrinho Mão na lateral É o mesmo exercício Só que agora o rolinho vai dar uma potencializada no exercício, tá? Mão aqui na lateral do corpo Puxa o bumbum lá pra trás Encolhe o bumbum Puxa o bumbum pra trás Encolhe o bumbum Ainda deitada de barriga pra cima Nós vamos fazer uma elevação pélvica E vamos associar a elevação da perna Então, ó, puxa o ar Sobe o bumbum Mantém Aqui nós vamos tirar uma perna Subir Descer a perna Voltar Desce mobilizando a coluna Sobe o bumbum Sobe a outra perna Sobe e desce Mobiliza a coluna Ah, não consigo É muito difícil Pode só subir a perna E descer Lembrando sempre de estabilizar o quadril, tá? Cuidado na hora de subir Pra não deixar o quadril rodar Mantenha o quadril estabilizado Sobe e desce Desce Voltou Virar de lado Deita a cabeça aqui em cima do braço Perna de baixo dobrada Perna de cima estendida Lembrem que o tronco tem que estar alinhado Eu não posso fazer isso aqui, tá? Jogar o tronco pra frente Tem que estar alinhado Cabeça com o quadril, tá? Contraia o abdômen Pra estabilizar o corpo A mão que sobra vem na frente Pra melhorar o equilíbrio Puxa a pontinha do pé pra vocês Pra ativar quadríceps Nós vamos trazer a perna à frente E lá atrás Perna à frente E lá atrás Sem perder a pontinha do pé, tá? E aí Ainda de barriga pra cima Nós vamos fazer exercício de abdutor de quadril Então, ó Sobe as duas pernas lá em cima O joelho esticadinho Pontinha do pé apontando lá pra cima Nós vamos abrir E fechar Agora a preparação do abdômen Coluna na neutra Joelho fletido Cadril fletido Mão na lateral do corpo Tira os dois ombros do chão E volta Curtinho Sem deixar o queixo grudar no peito No exercício de abdômen Nós vamos pegar uma toalha ou uma faixa Vamos passar aqui atrás do joelho Subir as duas pernas Tira a cabeça do colchonete Cuidado aqui com o queixo no peito, tá? Nós vamos, ó, bombear Treme o abdômen mais do que o seu que É assim mesmo Próximo exercício Perna de cadeirinha Braço lá atrás Sobe Abraça as duas pernas E volta Mais um exercício de abdômen Nós vamos fazer o curtinho, tá? Pega uma toalha Ou a bolinha Ou a bolona Também serve, tá? Sobe flexão Não volta mais a cabeça Faz flexão curtinha Percebam que eu não volto minha cabeça, tá? Para ir no dedo, mantém Perna de cadeirinha, mão atrás da cabeça Nós vamos fazer a flexão lateral Sobe de um lado Volta Sobe do outro lado Volta De barriga para baixo Nós vamos estender os dois braços lá na frente Cabeça encaixada no meio dos dois ombros Nós vamos fazer elevação de braço e perna contrária Vamos fazer elevação só do tronco Perna vai ficar paradinha Vamos fazer o gato Vamos fazer o gato simples, tá? Curva a coluna Volta sem deixar dobrar o cotovelo Olhando lá para cima Curvou Voltou Pessoal Quem tem bola, usa bola, tá? Quem não tem, pode usar a marcadeira Não tem problema Nós vamos encostar a barriga na bola Deixar o peito de fora O quadril também Vamos apoiar as duas mãos aqui E a pontinha do pé lá Vamos fazer uma extensão de braço e perna contrária Posição gato Nós vamos fazer o coice do cavalo Que a gente fala aqui, tá? Pontinha do pé A sola do pé aponta lá para cima Nós vamos puxar o joelho à frente E empurrar a perna Não posso estender meu joelho, tá? Joelho dobrado Puxa a pontinha E empurra O máximo que vocês conseguirem Abdomen fica contraído Para ajudar a estabilizar o corpo O exercício de pêndulo Pega o pezinho que vocês estão acostumados a usar em casa, tá? Nós vamos apoiar Em algum lugar E vai deixar o braço soltinho, tá? O próprio braço vai fazer movimentos circulares Movimento de pêndulo, tá? Não precisa induzir o movimento Deixa o braço bem soltinho Deixa o peso puxar o braço para baixo E o próprio braço vai fazer movimento de pêndulo Pode fazer de 30 segundos a 1 minuto cada braço, tá? E com o bastão Pode pegar o cabo de vassoura, o rodo, o que vocês tiverem aí, tá? Nós vamos apoiar aqui o bastão na palma da mão E esse braço vai ser um braço morto Quem vai fazer força é o braço oposto Então nós vamos pôr aqui na pontinha da mão E esse braço vai empurrar o outro braço lá em cima Até onde vocês conseguem Terminou, faz do outro lado Esse exercício também com o bastão A mesma coisa A mão oposta que faz a força, tá? Então nós vamos pôr de novo aqui na palma da mão E nós vamos empurrar lá atrás Porque eu não posso fazer isso aqui, ó Girar o corpo Então o corpo fica retinho O braço passa na frente do corpo e empurra lá atrás Dos dois lados também Ó, perna aberta na largura do quadril Nós vamos crescer a coluna, encaixar o ombro lá atrás Vamos fazer uma abertura lateral até a altura do ombro Não precisa subir mais, tá? Sobe até o ombro e volta Sem perder a coluna e sem perder a escápula Lembra da escápula, da ativação da escápula que eu falo pra vocês? Então, ó, subiu até o ombro, voltou Ainda com o pezinho, nós vamos fazer a elevação frontal, tá? Pesinho aqui na frente Nós vamos subir até a altura do ombro também e voltar Sobe um, sobe o outro Pessoal, mais uma aula que chegou ao fim Quero agradecer a todo mundo que tem feito, que tem assistido as aulas E bora lá, vamos fazer Pode fazer mais vezes na semana Não precisa ser exatamente duas vezes Quem tá em casa e tem disponibilidade Pode fazer todos os dias Quatro vezes na semana Quanto mais vezes melhor Tá bom? Beijo e até a próxima!